Música Já tá demais Já tá demais Essa cidade virou uma bagunça Olha só que ver... Um bando de ma... Um animal velho Aquele lá... Aquele lá... Aquele lá... Aquele lá... Para que essa porra aí! Ah, 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 ah Ah, 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 vamos direto Quem sabe esse aí? Churrasqueira, controle remoto Se o seu pinto... A inflação não é esse, né? Você estará sendo uma bichona todo dia! Ei, tu aí? Tu aí, ô da melancia? Ei... Ei, Sport Deus, e quero bater um punheta Oh, louco, Deus E ser meu inspetor Oh, louco Inspetor Faustão Ok, já sou uma bichona muito bem Agora que que eu ganho mesmo com isso? O que que o gordo ganha, arcanjo? Caminhão? Tá louco? Eu sou eu e tudo digo isso? Tem ovo chocando Com todo cuidado Ringo, p***a Ringo, p***a Ringo, p***a Ringo, p***a Ringo, p***a Ringo, p***a 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 Vamos ver o que? P***a 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 não é o que eu tô falando e nós cresce sempre coloca esse vídeo em todos os pulpi dele cara é chato pra caralho então se é isso aí mesmo então até eu sou um cara de louco mas porque tu acha isso é o seguinte esse cidadão dizendo-se papai fez a maior merda uma feira papai e se eu recusar a fazer tal missão você é minha destaque superada jogue fora isso aí brincadeirinha 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 então diga a dora vamos ter que transar com a dó olha é o bebê olha como o bebê tá bonito é oé tô aqui pensando no efeito do ovo de codorna falar a verdade é louco do ovo de codorna é ovo de codorna e ovo de codorna Nunca pode ficar fechado, no momento! Oh louco meu!